Olá galera, tudo bom? Tá chegando agora no canal, por favor se inscreva, garanta que ele soca no like com a ajuda de mais na divulgação e crescimento desse cantinho. No vídeo de hoje irei trazer pra vocês pontos positivos e negativos por trabalhar por contrato pela prefeitura, no caso processo seletivo. Vale lembrar que existe uma diferença muito grande entre processo seletivo e concurso público. Então eu irei trazer pra vocês o que eu vivi galera, processo seletivo, ok? Se eu não me engano, os benefícios que um processo seletivo não tem, o concursado tem. Antes de iniciar o vídeo, é um recadinho assim muito rápido pra você ASB e TSB. Você que ainda não realizou a sua inscrição pra participar do encontro Ciatésbico, corre porque existem poucas vagas. Então eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o site pra você correr, fazer a sua inscrição o quanto antes. Vale lembrar que esse encontro será realizado no dia 30 de novembro em São Paulo. Gente, aproveita, você que tem Instagram, aproveita pra acompanhar, ou Facebook também, aproveita pra acompanhar a doutora Luziane, porque ela está compartilhando vídeo dos palestrantes que vão estar presentes. E toda a informação que você precisar sobre esse evento, você vai encontrar com ela, ok? E fica a dica pra você que deseja aí fazer a prova pro concurso público da sua cidade. Vale muito a pena você investir nesse encontro. Porque nesse encontro, gente, eu já dei uma olhada e os assuntos sobre a palestra são coisas voltadas que vai cair sim em conteúdo de prova de concurso público. Então é uma oportunidade boa pra você. Gente, nem eu tô boitando minha voz, mas vamos lá que vai dar certo. O segundo recadinho é sobre o CIOSP. Você que ainda não fez a sua inscrição, corre, porque até o dia 30 de outubro você não paga taxa de adesão. Bom, galera, então vamos para o ponto positivo, os quais infelizmente são poucos. Primeira coisa, trabalhamos sobre contrato. O meu contrato, no caso, são quatro anos. Então eu posso ter a certeza de emprego garantido durante esses quatro anos. Sendo que quando estiver próximo de vencer esses quatro anos, eu posso estar fazendo a renovação, certo? Outro ponto positivo é a questão do horário. O horário é certinho. Você entra às 7, sai às 11 e volta depois do almoço das 13 às 17 horas. Outro ponto positivo é sobre a questão de ponto facultativo. Exemplo, o feriado é na quinta-feira, então provavelmente você vai ficar em casa quinta, sexta e emenda lá com o final de semana. Isso é muito bom. Infelizmente são só esses pontos positivos que eu tenho para trás e para vocês. Agora, senta, coleguinha, porque vamos para o ponto negativo. E eu irei falar para vocês coisa que ninguém fala e que se eu soubesse, eu teria pensado muito antes de preencher lá a minha inscrição e fazer o processo seletivo. Vale lembrar que processo seletivo é totalmente diferente de concursados, pessoas que passaram no concurso público. Porque pessoas concursadas têm benefícios, recebem mais, trabalham menos. Esses detalhes que eu pretendo trazer futuramente para vocês, eu quero estudar um pouquinho sobre esse assunto de pessoas concursadas. Quanto que recebem, se recebem saluridade, assiduidade, quais são os benefícios. Eu quero estudar e trazer para vocês futuramente esse vídeo para falar se realmente compensa ou não concursada, ok? Aproveitando o gancho, eu quero dizer para vocês, lá no Instagram, gente, arroba acadêmico, ASB e TSB. É um cara nota mil, que sempre está divulgando ali conhecimento, é muito top. E vale muito a pena acompanhar ele, porque ele também está trazendo agora um assunto, assuntos voltados a concurso público. Então, se você tem o interesse de fazer concurso público, cola nele, porque ele está oferecendo diversas dicas para vocês, ok? Pontos negativos. Gente, estou falando do meu contrato, de coisas que eu vivi, de coisas que eu vivo. Existem outros estados que possam ser diferentes, mas aqui onde eu moro é dessa maneira, ok? Primeira coisa, vale transporte. Não temos direito a vale transporte. Outro ponto negativo é sobre a questão de férias. A gente não pega um mês corrido de férias, não. A gente pega 15 dias. Então, é 15 dias antes do mês de julho, junho, né? De janeiro a junho, você escolhe lá o seu mês para pegar 15 dias. E de junho a dezembro, você pega mais 15 dias. Por um lado, é bom. Para quem tem filho, é ótimo, porque dá para a gente conciliar com as férias das nossas crianças, ok? Não recebemos insalubridade nem assiduidade, infelizmente. Dani, por que você então optou em continuar no processo seletivo? Porque quando surgiu uma nova oportunidade de trabalhar em uma clínica particular, eu descobri que estava gestante. Então, infelizmente, eu perdi a oportunidade e decidi continuar trabalhando pela prefeitura para conseguir a licença maternidade. Inclusive, nesse exato momento, estou afastada devido a minha licença. Por isso que eu não estou trazendo para vocês instrumentais, mostrando produtos odontológicos e tudo mais. Estou me virando como mestre Google. E graças a Deus está dando certo, ok? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele soco no like, o qual ajuda demais na divulgação e crescimento desse cantinho. Se inscreva no canal, ative aí o sininho, porque assim que eu liberar vídeo aqui, vídeos para vocês, vocês irão receber em primeira mão, ok? E...